Boa jogo Bacana, eu tinha luz aqui e acabou a luz Olho Tem coisa importante aqui? Não Tem Ah, é o combustível, graças a Deus Tem mais alguma coisa? 5, 6, 6, 1 5, 6, 6, 1 5, 6, 6, 1, porra Tem mais combustível Mais lata Lata? Garrafa Ah tá, achei que ia ter que destrancar mais coisa Pelo amor de Deus, né, jogo Ai, graças a Deus, velho Bala Cê beijão Vai machucar É, vou machucar, vou machucar Porra do caralho, velho Bicho chato da porra Mano Nossa, eu tô sangrando pra caralho Caralho Tá bom Er, porra do caralho Sai daqui, se você me matar eu vou ficar puta Ai, que susto, filha da puta O que esses bichos estão fazendo aqui, mano? O que é isso? O que é isso? Ah, tem um kit Que grosso, meu Puta que pariu, sério Pega essa merda Bota aí Pia no cu Bota aí, cadê ele até de mim? Ah, é agora O que é que eu faço? Vou mudar o fora daqui A alavanca do detonador está em algum... Ah, tá Isso aqui não é uma alavanca Ah, tá Tinha mais coisa aqui pra explorar Eu sou idiota Esse bicho não desceria aqui, né? Jamais Ah, não tá fã aqui, velho É o Ordem do... Meu Deus, é o Lambert O que é que é que é? O que é que é que é? Eu me aguento Não Não Estas são as toneladas Estas são as toneladas Pelo menos, os que você vai ver Corre a porra Ah, agora sim Como que eu vou carregar essa espingarda? Não. Porque matei o pau. Eu tô louco? Eu tô vendo pegadas? Pegadas não, passos. Me zoa. Eu vim daqui, ué. Meu nome da minha mãe que levou a luz ali. Cadê a alavanca, demônio? Ótimo. Ah, abriu. Nossa, achei que não tinha abrido. Bolsa. Boa. Eu acho que ele vai demorar uns 74 anos pra chegar ali do outro lado. Vamos conversando, né? Eu tava pensando em fazer... Botico. Ué? Ah, eu tô louco. É que pariu. Eu tô louco, velho. Lambert. 4228. Lambert. Não. Um coelho. Coelho de brinquedo. Um coelho de brinquedo pode ter um valor sentimental pra alguém. Pode ser jogado. Não, eu vou ficar com o coelho, mano. Aí, caralho. Amei, hein? Isso aí. Fica boa energia. Não, mas agora esse bicho tá fugido. Olha a minha escopeta. Nem brinca com a mamãe. Agora sim. Pode apertar, viu, meu querido? Caralho. Nossa senhora, você tá fraco, hein? Porra. Ai, caralho. Isso foi bem broxante. Ah tá, era só o que faltava mesmo, o bicho vindo atrás de mim, né? Que porra é essa, velho? Ó o bicho. Vai, porra. Mira, caralho. Mira, caralho. O cara não mira, porra. Isso, é... Jesus Cristo. Mano. Beleza. O cara me mostra assim, com... com a porra da lanterna na mão, velho. Vai converter ele a crente. Porra. Mano, olha isso. velho. O que que é isso? Gente! O que que é isso? Quero pegar. Quero pegar. aqui. Eu vou só agitar o... Ué? Eu não carreguei isso, não? Isso, exatamente é isso mesmo, velho. Eu tenho que derrubar ele? Tá bom, não levanta então, né? Tá bom. Mano, sério, eu tô quase enfiando meu dedo no meu próprio cu. Não tá de sacanagem, velho. Não pode ser, mano. Não, não, esse jogo tá de sacanagem, velho. Sério, não é possível. Não é possível uma coisa dessas, mano. Não. Não, não. Não. Tirei errado ainda, velho. Não vai tomar no cu. Tirei errado ainda. Beleza. Mano, por que ele atravessou a cor do fogo, rato? O cara atravessou o fogo, cara. Ah, mano, sério, eu não sei mais o que fazer, velho. Mano, sério, eu tô a 1% de surtar, mano. Mano, ele é mais um beijo novo. Morre, caralho. Morre, caralho. Caralho, o cara tem vida infinita, porra. Porra. Por que ele explodiu? Eu não acredito que eu tá aqui a porra lá embaixo. Não, velho. Mano, não é possível que eles tenham feito isso pra, tipo, pra quando o pessoal ter, sei lá, velho, 10 munição, 500 granadas. Porra, eu dei 5 shots de ganzada na cara do filho da puta e nada. Eu dei uma revolvezada na cara do filho da puta e nada, velho. Eu tô queimando ele toda hora e não tá acontecendo nada. Acabou os itens do jogo já e eu não tenho o que fazer, velho. E ele continua vivo. Tô perdendo até minha voz já, caralho. Oh, dá-se. Toma o coelho. Ai, caralho. Ai, que susto, porra. Ai, que susto, porra. Ai, que susto, porra. Acho que eu fiz o final ruim Obrigado pelo sub, Victor Só assim pra me alegrar, velho Caralho, tacou a música Nossa, mano, finalmente Mano, sério Não parece muito feliz, velho Você não tem noção do que eu acabei de passar, velho Eu tô há 40 horas tentando passar do bicho e era só eu fugir Acabou rapidinho esse jogo, velho Eu que sou imbecil e... Porra Tempo de jogo, 3 horas, teu cu Mano, eu morri 18 vezes, velho Sério, eu sou... É isso, velho Eu acho Tem minhas coisas, tem coisa no menu Parabéns do caralho, foda-se